Vamos lá. Multiplicação e divisão é o seguinte. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Como assim, professor? Assim, ó. 2 positivo vezes 3 positivo. Eu não sou obrigado a deixar o mais na frente desses números. Quando o número é positivo, eu não sou obrigado, mas eu poderia deixar. Poderia deixar assim, ó. Mais 2 vezes mais 3. Coloquei esse em parênteses só pra deixar bonitinho aí, mas poderia ficar assim, por exemplo, tá? É a mesma coisa. Mais 2 vezes mais 3. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Então eu multiplico os números da mesma forma. Os sinais são iguais? São. Então o resultado desse número vai ser positivo. Sou obrigado a deixar o maisinho aqui? Não sou obrigado. Você não é obrigado a deixar o maisinho aqui, tá bom? Então ele é opcional. Então, sinais iguais. Vou fazer um outro exemplo aqui. 2 vezes 3. Agora, os dois negativos. 2 vezes 3, 6. Sinais iguais ou sinais diferentes? Os dois números são negativos. Portanto, os sinais são iguais. Então o resultado vai ser positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Vamos agora pro exemplo dos sinais diferentes aqui, ó. Vou pegar menos 2 vezes mais 3. E o próximo caso vai ser menos 3 vezes mais 2. Então deixa aqui assim. Assim, assim, assim. Menos 2 vezes mais 3. Sou obrigado a deixar esse 3 positivo aqui? Não. Poderia tirar o positivo, poderia tirar o parênteses, tá? 2 vezes 3, 6. Negativo com positivo vai dar negativo. Fechou? Outro caso. Menos 3 vezes 2. Eu só pego os números. 3 vezes 2, 6. Negativo com positivo, os sinais são iguais ou diferentes? Ora, pois, um é negativo, o outro é positivo. Sinais diferentes. Portanto, vai ser negativo. Acabou. É só você ter isso em mente. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí, se vê, vai ter isso em mente. Obrigado.